Delícia, 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 Palácio Tutu! Palácio Tutu quer mandar um beijo especial a todo o pessoal da Brazuca Print. Brazuca Print é a maior empresa do Brasil. Você quer fazer os copos para o final do ano, Natal? Nós temos copos de todos os tamanhos, temos taça. Quer adesivar seu carro, seu avião, seu caminhão, seu jumento? Nós adesivamos o seu veículo de qualquer jeito. Pode ser em 2D, 3D, 4D, 5D, não interessa. Vai lá, procura lá na Brazuca Print, procura meu patrão Júnior. E fala que é amigo do Palácio Tutu e você vai ter um desconto especial. Uh, 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 Palácio Tutu, tchau!